Na direita, cruzamento, na entrada da área, vai sobrando André Lima, sobe de cabeça, junto com ele o Vitor Ramos pra... Lançamento pro André, tentou de cabeça, subiu mais do que ele, Vitor Ramos... A discussão lá maior foi com o Edson, jogador do Bahia, volta a jogar só na 20ª... Belo gol aqui na Arena Condado. Esse é as 9 da noite, e assista também ao vivo de onde quiser pelo Premier Play. Continuou, e chegou no Broly, jogou de zagueiro o Broly, né? Ficou ali com o Rossi, o Rossi recuou lá, vem o lançamento do Luiz Antônio pro toque de... É um jogo que reprometia... Complicado, ele tá distante, foi no lado oposto. Praque do Vitor. Daniel, oi! O Roger, atacante do Botafogo, que já saiu, ele tá gritando aqui com o Gatito pra ele ser mais rápido. Jogadores que ele tem à disposição pra fazer as suas trocas durante o jogo. Aí, passando no chamado rodapé da sua televisão. Toca de peito. Esse aí foi o quarto gol de cabeça da Chape nessa seriada do Brasileirão, e o primeiro do André Tiruto com a camisa da Chape, também na elite. Subiu ali o Nenê, mais do que ele. Aqui, Vitor Ramos. Manda pro Araguai. Ali, vem! Vitor Ramos. Perir os reservas da Chapecoense e também do Havaí. Esse é o Capa. Bola pra área, perigosa. Vitor Ramos, tira de lá. Disputa de bola, normal. Entendi como falta. Vitor Ramos. Vitor Ramos. Vitor Ramos, conveniente internacional pro Grêmio, mas coloca a bandeira da Chape. Realmente a galera adotou demais essa equipe. No Atlético Mineiro, agora eu confesso pra você que uma bola lá na marca de pênalti, realmente... Carilho que você vai vendo aí na parte de baixo aí dessa televisão. Dança, a bola vem no meio, o Jô subiu, subiu com ele o Kaique, briga por ali o Balbuena, vem o Jadson, Bumba, vem o boi do Vitor. No caso de uma põe na área, Vitor Bueno com ele, o outro Vitor Ramos. Fechamento, tem o Curitiba em Curitiba, e tem o Palmeiras no Barradão. Tope de ataque. Aí o William... A lateral esquerda. O Premier Futebol Clube também pelo aplicativo Premier Play. Primeiros 10 minutos... 56,2% o aproveitamento do Fluminense como mandante. Entramos no último minuto no Maracanã. Vitória saiu na frente, teve virada na cobrança. Jogou a bola pra área, sempre procurando o Léo. Tirou o avante ao Chiesa, não o Zé Lopes. Exatamente, Danilo, eu ia falar isso, mas já que você tocou no assunto... Ariel Cabral, fazendo o primeiro gol dele no Brasileirão, e uma cabeçada... Juan Estuja, Juan, a pelota ao área. Cárdenas para a contra, Vines Gerro. Que inclusive atacou agora há pouco aqui, na Arena Fontenava. Aí Vitor Ramos, pra bater, terminou perdendo o ângulo melhor de fazer a conclusão. É uma vitória com uma postura diferente. É uma vitória... Passe, o palo direito e se vai fora. Em definitiva, justiça para o que estava fazendo Vitoria no partido. Coritiba... Bueno... Tem que ver como reacciona também Vitoria, jogando como visitante. Visitante em 10 jogos. Apenas uma vitória fora de Salvador. Quatro empates, cinco... O Jairson faz o domínio. Lançamento para o Eric. Ganha pelo alto Victor. Aí a bola para o campo de ataque do Palmeiras, o Eric... Empates. Sumiu Vitor Ramos. Bola do goleiro, Vanderlei. Vitor Ramos tira com o... Falta, que é capitão do time hoje. Bateu o Cleiton, jogou pra dentro da área. Toque de cabeça do Vitor. A bola passou com perigo. Mas foi por cima do gol. É apenas o... Paraíba. Então, na frente lá para o Willian. Furtou o Vitor Ramos. Já, já. Os outros jogadores. Agora não chega no Rony, chega para cortar ele de cara. Conteberação do Danilo. Não sai daqui. Não sai daqui. Vamos exercer a pressão ali para... Sai o Hudson. Lançamento lá para a área. Vitor Ramos tirou de cabeça. Arremesso. Lá para frente. Bola chegou. Palmeiras foi. Como numa luta de boxe. Minando a resistência do Fluminense. Que vai tirar o Palmeiras da zona do rebaixamento. Ele... Tira de cabeça. O Vitor vai devolver a bola para o Juju. Está olhando no cronômetro. Ele já deu cinco. Pode acrescentar mais tempo, se for o caso. Já lançou o centroavante em situação de finalização. Aí é o lançamento mesmo. Foi lá o Chiquinho. Bola cobrada. O toque de cabeça lá em cima do Vitor Ramos. 79 pagantes. Aliás, uma... Aliás, uma... Aliás, uma... Aliás, uma... Transmissão do Sport TV. Cobertura total das semifinais do Paulistão. Bora para a área. Vitor Ramos tirou. Vitor Ramos com Wagner Love. Fábio Santos faz o Agamemesso. Mete a bola lá dentro. Subiu Vitor Ramos. Passos. Danilo Thomas Anderson fazendo o gol do Mojimirim. Mojimirim um, Ponte Preta dois. Aí o lançamento vai para o lance. O Caio ganhou o Vitor Ramos. Terminou rematando cruzado e afuera. Talvez 22 de Octubre. Um par de manos a manos. Vamos, el segundo anulado por una falta previa de Benítez Santander. Pero en la pelota estática para el equipo Escarlata. Allá viene el trazo templadito, jugada prefabricada. Segundo cabezazo en la pelota. No alcanzó a llegar a la portaaviones. Gracias a la... Es de Sebastián Más de León. No, ok. No nos sean asustados.